E aí gente, tudo bem? E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o William. Eu sou o Vivian. E gente, já passou aí alguns poucos dias, mas nós já estamos em casa, né? Com um cenário diferente, o cenário não é mais o fundo da nossa combinha. É gente, estamos aqui em Barretos já, aqui estamos aqui na nossa pousada, né? Que é a nossa casa. E gente, tem muito trabalho. Nós já estamos, a gente já está trabalhando, já tem uns dois, três dias que a gente está trabalhando direto. Na verdade, hoje estaria completando exatamente dois meses que nós caímos na estrada. Que nós saímos de Curitiba e demos todo esse rolezão que vocês viram aí nos vídeos anteriores. E chegamos aqui, estamos trabalhando bastante e nem lembramos de pegar câmera pra nada, gente, mas já trabalhamos tanto. É, a piscina agora está aparentemente bonitinha, mas estava tudo muito imundo, muita sujeira, nos corredores, na garagem. É, e agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho aqui. Quer dizer, já começamos, né? Vocês já vão ver que tem algumas marcas aqui na parede, alguns buracos que estavam aqui. Eu já comecei a tapar com massa corrida, agora esperar secar, que a gente vai lixar, né, meu bem? E pintar, a gente vai pintar e a gente vai dar uma pintada aqui, né? A gente vai dar uma repaginada. Essa parede aqui hoje, não sei se dá pra ver bem no vídeo, mas ela é um bege. Essa lateral é palha e esse daqui é um pouco mais escuro, né? Mas já está marrom, de tanta sujeira, porque nesses dois últimos anos que nós ficamos fora, sujaram bastante. Mas a gente vai dar uma repaginada, tirar esses lustres aqui que já são bem passados, né? Do lado do tempo do EPA, a gente não quer mais. Tem algumas coisas que a gente não vai mexer agora, mas vamos tentar dar uma repaginada aí, dar uma mudada, dar uma pintada nesses corredores também. E em breve, gente, agora a gente vai dar uma parada. Por que a gente vai dar essa parada agora? A nossa Kombi, ainda nesse mês, precisa voltar lá pro Motorhome Curitiba pra poder finalizar ela. Tem alguns acabamentos que ainda não foram feitos, que não foram finalizados. E também tem a questão do nosso teto pop-up, porque nós estamos muito ansiosos de ver esse teto funcionando, gente. Então, a gente vai deixar a Kombinha lá. Em breve, nós iremos pra Curitiba deixar ela lá e refazer o mecanismo do teto. Mas, enquanto isso, nós estaremos aqui por Barretos, eu e o William, a todo vapor. E a gente já deixa o convite, gente, pra você viajante, você que vem às vezes pra curtir a festa dos motociclistas aqui em Barretos, festa do peão também. A gente já deixa o convite pra você se hospedar aqui com a gente. É só solicitar o orçamento com a gente no Instagram, casadeangeli__br. Tá aqui embaixo. Eu vou deixar aqui embaixo, ó. Pra você que quiser vir pra Barretos e vocês viajantes, combeiros, motorhomeiros, quiserem passar por aqui, quiser prozear, só chama a gente, dá uma passada por aqui. A gente toma um café, a gente joga a conversa fora e é isso. É isso aí, gente. A gente quer carregar uma energia, abastecer a água e, como a Vivi disse, conhecer a gente, bater um papo, tomar um banho de piscina. Gente, as portas estão abertas pra receber vocês aí. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Bora lá? Tchau. 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 Estou começando a pintar ele Porque nós vamos pegar Esse tijolo E colocar uma tábua em cima E faremos o nosso hack O estado da pessoa Eu acabei agora De colocar a fitinha crepe aqui Olha o estado, gente Estou toda pintadinha Toda suja E Aqui foram os testes De cores que nós fizemos Por fim, decidimos Por esta cor aqui E o William já está aqui Olha como está ficando A diferença da cor Olha Aí lá em cima Eu terei que fazer os recortes E aí, meu bem? Você está gostando da cor? Ah, melhor essa cor, né? Não é que é bem melhor a cor Na verdade é porque a outra está velha Então qualquer coisa que você jogar por cima fica melhor Mas está ficando bom Está ficando bom Depois chegar tudo pintadinho as paredes Vai ficar mais bonita ainda É Aqui, ó Todos mortos com farofa, gente Mais uma etapa semifinalizada O William está ali O William está todo vapor Não está cansado Não está cansado Está, ó De boa Só um pouquinho só Olha, gente Como ficou Aqui ainda falta encaixar as pecinhas As luminárias Os espelhinhos Aquela atrás lá do fundo Acabei de pintar Ali é do fundo Ele acabou de pintar Aqui Agora só falta aquela dos hidros Que eu quero um azul mais escuro O William quer esse azul Mas eu quero um mais escuro Minha ideia aqui É futuramente colocar duas redes Para a gente ficar com vista para a piscina A gente não, né? Para quem estiver aqui Ficar com vista para a piscina Ou não necessariamente a gente Porque pode ser que a gente esteja viajando Agora vamos terminar Ali está A tábua Que vai No nosso rack Que nós mesmos fizemos Vou mostrar aqui para vocês O William está pintando Eu estou aqui arrumando a sala Arrumando as coisas Esse sofá sai daqui Que ele não é meu Ele está à venda Então ele sai E ali, ó São os três tijolos Já pintados Que A gente vai colocar a tábua E a televisão Assim ficou o nosso azul, gente Esse foi o azul que nós deixamos Ó Bem diferente do outro azul O William está com a camisa estilo vintage dele Aqui, ó É igual a nossa escada É toda pintadinha E ele esqueceu de tirar esse lúcio Então vai tirar agora Eu já fiz os meus recortes lá em cima Tudo feitinho E agora Eu vou tirar Essas fitas crepes daqui De outro dia Paredes já estão pintadas Só preciso prender a luminária aqui ainda Ó Nossa As paredes ficou muito chique E... Não tem alguém ali, ó Bom, a gente vai estar começando agora a pintura do chão Né A gente não tem dinheiro pra trocar o piso, né, meu amor Então vamos reformar o piso Aqui, a gente viu que tá fazendo o rodapé É uma tinta de piso Um recorte É, rodapé Rodapé é ali no cantinho Aqui é recorte Ela tá fazendo no pincel E assim que ela fizer Terminar esse rodapé E o recorte Aí eu entro passando o rolo E vocês vão ver como é que vai ficar Vou dar uma filmadinha aqui Vou mostrar pra vocês Ó O chão todo mexado Todo sujo Ficou sujo Porque a gente tava pintando as paredes Então a gente nem cuidou muito com o chão Porque como a gente sabia que a gente ia pintar o chão Então a gente não teve muito cuidado Então tá Mas ó É Foi branco Um dia Mas hoje É Alguns pedacinhos branco A maior parte encardida Mas enfim Agora a gente vai pintar tudo Vai ficar Dex Vamo lá E agora é a vez dele Ele já deu a primeira demão Olha só Ficou bem falhadinho, né Essa primeira demão Mas agora ele tá dando a segunda Vamo lá como ficou Como tá ficando Ó Tá ficando bem bonito Olha a diferença Aqui Com duas Demão E aqui com uma Outro dia Continuamos aqui No piso Ontem nós fizemos a metade Pra deixar a outra metade Pra circulação E hoje a gente vai fazer Essa metade circular Nessa daqui Ah, é verdade Vou mostrar pra vocês Aqui já tá pronto Gente, ó Como ficou Bem recortadinho Sem sujar o mármore Aqui também, ó Ficou muito bom Bem melhor Do que esse branco encardido Pensa No tempo que nós moramos Aqui em 2019 Nós ficávamos Toda segunda-feira A gente limpava tudo Nós trabalhávamos de terça A domingo Com a hamburgueria Com a pousada E segunda Era o dia que a gente tirava Pra fazer limpeza Assim, geral Cara, a gente ficava Muitas horas nesse piso Porque ele é Daqueles pisos porosos Ele é antiderrapante De reformas Digamos assim Aqui em Barretos Já tô até com o cabelo escuro Ficou tudo manchado Gente, olha só Que coisa linda O William tá lá embaixo Vocês veem aqui Já tá tudo pintado Já pintamos aqui A escada também A área lá embaixo Faltam algumas coisas ainda Mas a gente não vai conseguir Mexer com isso agora Agora a gente precisa Trabalhar Porque Com certeza No próximo vídeo Nós estaremos A caminho de Campinas Pra poder arrumar Nossa parte elétrica E Na sequência Já levaremos A nossa combina Lá pra Curitiba novamente Pra poder fazer Todos os ajustes Que precisa nela E finalmente Arrumar o nosso centro O William tá ali Tentando reviver Essa pedra Da piscina aqui E eu, gente Agora vou pra uma tarefa árdua Ah, detalhe Tarefa árdua Foi o que eu passei Pra conseguir instalar Aquela pia ali, gente Meu Deus do céu Pensa no sufoco Porque a gente tinha Essa pia Ela não tinha Esse furo aqui Não tinha E eu tive que fazer Só que eu não tinha Ferramenta adequada Acabei fazendo com a furadeira Que me tomou o maior tempo E na hora de colocar O engate ali Eu me embananei todo O engate era curto Eu sei que eu fiquei De 10 da manhã Até 2 horas da tarde Pra conseguir fazer Essa instalação Isso que dá Não chamar um profissional Agora A meta é outra Eu comprei Esse papel de parede Aqui Pra poder colocar Aqui Olha o estado, gente Mas enfim Agora Eu vou fazer a instalação Do papel de parede Vamos ver se vai dar bom Porque eu nunca instalei papel de parede Eu já pintei parede Texturizei parede Mas nunca instalei papel de parede Vamos ver se vai dar certo Aqui Como que tá ficando Mas ó, gente Não foi fácil Colocar esse pedaço Não, tá? Na verdade Aqui tá até descolando Porque arrancou tinta Vamos ver se agora Eu consigo dar continuidade Aqui Você vai Colocar esse pedaço Aqui Legenda Adriana Zanotto 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 E agora todos os quartos estão bem pintadinhos, bem arrumadinhos E esse foi o nosso vídeo de hoje gente, esperamos que vocês tenham gostado do resultado final William deu uma saída, mas eu vou finalizando esse vídeo aqui com vocês Esperamos que nos próximos vídeos a gente já consiga estar levando a Kombi lá pra Curitiba Pra ela poder arrumar o nosso teto Pra vocês que ficou até o final desse vídeo, nosso muito obrigado Segue a gente lá no Instagram também, lá a gente compartilha com você tudo em tempo real E é isso aí gente, até o próximo vídeo, tchau 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 Tchau